Senhoras e senhores, hoje tem Marvel Super War, sim queridos, e tamo de Doutor Estranho, vamos fritar os caras na mid lane de Doutor Estranho, recém-lançamento, pra quem não sabe, começou a Season 1 do Marvel Super War, então a patente que você ficou na outra Season, na Season 0 de lançamento, tudo mano, continuou válido pra Season 1, é uma dúvida que o pessoal tinha, então manteve patente, manteve tudo, o bagulho tá louco, inclusive quem tava nas patentes mais altas, continuou nas patentes mais altas, que deve ser um problema pra essa galera, mas enfim, vamos embora, espero que vocês gostem, Doutor Estranho, testei, joguei, vou explicar, não joguei bem, então eu tô preocupado com essa partida, de mid lane eu peguei ali um Iron Man ou um Homem de Ferro, eu acho que foi o Magneto que eu peguei, tá, vamos tentar, é o seguinte, ele é um pouquinho complexo, mas não muito, tá, a primeira skill que eu vou pegar dele vai ser o Damage, porque o ataque básico dele começa meio fraco, pra farmar mesmo, vou usar pra farmar que o cooldown dele é consideravelmente baixo, então a gente vai jogar esse Damage, Damage é um choquinho, que vai pra frente, atravessa quem passa, tal, é tranquilo, é um Damage bem básico, como vocês podem ver, a principal skill dele é aquela especial que está bloqueada, e eu já vou explicar porquê pra vocês, porque ela permite uma gama de jogadas muito legal, então é isso que eu gosto de fazer, ó, pelas zonas que eu coloquei, ele dá aquele dano em área, e a gente consegue pelo menos acelerar, eu vou tentar ser um pouco mais agressivo com esse Magneto, apesar que vai ser um problema gigantesco, mas talvez funcione bem, entendeu, se eu jogar com calma, talvez dê pra brincar bem aqui contra esse Magneto, que eu vou conseguir machucar, tanto quanto ele vai me machucar, beleza, já liberei esse da primeira skill, o que que essa skill faz? Ele vai marcar um ponto, e depois de um segundo e meio ele vai voltar pra esse ponto com a mesma vida, então, ai, isso que é difícil, você tem que calcular direitinho o tempo, avançar e bater no cara, e ai você vai ser puxado e sua vida vai voltar, sacou? Resumidamente é isso, e é isso que você vai meio que fazer a partida inteira com esse boneco, tá ligado? Ele já tá com shield, velho, caraca, vamos lá, Magneto, vamos lá, Magneto, ó, posicionei, soltei, ele já sabe como fazer, então ele já afastou, é isso, mano, e eu vou tentar botar essa pressão o tempo inteiro nele, na lane, ah, e aí vem essa outra habilidade, esse especial dele é engraçado demais, essa skill aí que a gente acabou de liberar, peraí que eu vou farmar com o meu próprio, com a minha skill, esse especial é muito engraçado, mano, porque você pode posicionar um portal, você pode jogar skills através desse portal, o cara se cai no portal, se lasca, que nem vocês estão vendo aí, Homem-Aranha chegou com tudo ali, beleza, pegamos, vamos provavelmente comer, Ai, machuquei bem, mas não deu pra fazer muita coisa, não. Deixa eu jogar um portal aqui, vou tentar pegar ele no caminho, opa! Beleza, vocês sentiram, né, eu joguei o portal, eu usei o portal pra me mover, e ao mesmo tempo eu tava usando a minha skill. Pra voltar pro lugar que eu vim, você sacou? Então, mano, você tem que ficar, mano, você tem que ter muito, muito, você tem que ficar, ah, nossa, o pau tá comendo lá na bot lane, velho, acho que eu vou tentar ir lá ajudar. Deixa eu ver se eu consigo ajudar rapidinho. Como vocês podem ver, esse negócio de voltar no tempo, você consegue usar ele com uma frequência bem legal, então o ideal é toda briga você já entrar usando esse negócio. Eu vou tentar, inclusive, botar um portal pra dar uma pressãozinha ali na frente, ver se algum deles, algum deles sempre dá mole. Ó, ele vai dar mole e vai vir, ah, é pra você querer cair no meu portal, velho. Porque, tipo, a parada do portal é que se você souber usar ele de maneira agressiva, você também joga os adversários no seu portal, sacou? Isso é um, isso é um, ai, caraca, eu tenho que tomar muito cuidado aqui, porque esse cara, esse maluco me puxa. Então, isso também é uma skill muito legal, velho. Eu vou posicionar um portal atrás e vou torcer pra eles darem mole por aqui, mas eles não vão dar. Vou subir. Ah, pra você que o maluco tava mandando eu subir, ele tava mandando salve. Salve aí, ô, Jill. Deixa a moedinha aí mesmo, foda-se. Vamos chegar já botando aquela pressão, vou chegar aqui já mandando choquito, mandei o bagulho do tempo, vou dar um hitzinho e vou recuar. Já vou mandar outro portal aqui. Tentar pegar ele, pra pegar ele aqui. Opa, avancei muito aqui nesse portal, hein? Foi vacilo pra caramba, errei, errei. Ah, é difícil. Eu não esqueci de mudar a minha habilidade ali. A ult dele, acabou de liberar. A ult é muito forte. A ult é muito forte, mano. A ult é o maior esquema desse boneco. O problema dela é que é muito difícil combar a ult com o especial de voltar no tempo. Por quê? Porque vira e mexe quando você dá o especial de voltar no tempo, você se lasca. Mas agora, por exemplo, ela não tá esperando, ó. Vai tomar uma ultzão na cabeça, ó. Ó o tanto de dano que vai tomar, o amigão aí, ó. Tá, eu quase consegui dar o combo certinho. Ai! Beleza, o Homem-Aranha chegou. Tô sem vida. A minha torre, por algum motivo, tá tirando aqui. Então, beleza. Eu vou dar uma recuadinha pra não tomar um hit de besta do Homem-Aranha. Vou posicionar um portal aqui. Vou soltar a skill lá no meio. Puxei o Homem-Aranha, ele quase tomou um hit da torre. Vocês viram que se o cara vacilou um pouquinho, a minha torre puxa... O meu portal puxa ele. Demorei muito. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Ai! Peguei o portal, ainda bem. Lascou muito, lascou muito, lascou muito. Tá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar posicionar um portal, certo? Ai, dei mole. Dei mole, mas calma que ainda vai dar. O que eu vou fazer de novo? Eu vou posicionar um portal. Eu preciso de um tempinho só pra fazer isso aqui. Ai, lascou. Boa. Peguei essa kill de graça aí. Voltar pra minha lane. Cara, e o negócio é esse. É o Doutor Estranho. Então, assim, não é fácil de jogar por enquanto. Mas vocês viram que a partida tá fluindo, né? Meu time tá jogando bem. Isso tá ajudando bastante. Uma das coisas que eu gostei é que você pode voltar pra base, né? E aí, ó. Você já manda aqui, ó. Portal Zera. Ah, mas eu fiz errado. Tem que ser direto da posição de spawn. Porque pelo menos você agiliza a sua volta pro campo, né? Isso é legal. A skill dele é bem legal. Ele é um personagem bem legal. Ele só é difícil de usar. Lembrando, a sua habilidade também você pode jogá-la pelo portal. Isso dá uma surpresa absurda nos caras. Mano, eu podia ir lá no bot ajudar, mas a real é que eu vou acelerar esse farm aqui. Não, vai dar pra derrubar essa torre. Vamos focar na torre, vai. Beleza. Ok. Calma. Peguei. Nice, garoto! Vambora! Mano, é legal o boneco, né? Ele é divertido demais, velho. Mas ele não é dos mais fáceis, mas vale muito a pena aprender a jogar com ele, porque ele é bem divertido. Pra você que é mid laner, com certeza pode entrar na sua rotação aí. Tá, agora que eu vou empurrar as lanes e vou ajudar... Eu vou empurrar a minha lane e vou ajudar nas outras lanes. Isso é um problema. Isso é um problema. Isso é outro problema. Errei muito! Ai! 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 Não! Putz, que barri no botão errado! Não! Você tem que controlar muito bem essa questão de voltar no tempo, tá? O combate lá com esse portal também funciona. Você consegue dar uns poucos bem interessantes, mano. Ó, coloquei, abri, entrei no portal, saí lá nas costas, voltei pra onde eu tava com a vida miada. Ai! Tá, eu tô com a ult. Pera aí, eu quero usar ela no momento... Aqui! Muito certo! Matei! Boa! A ult dele é muito forte, porque ela sai, ela arregaça no dano e aonde ela bate, né? Ela fica e dá aquele dano em área, velho. Muito alto, mano. Baseado em dano mágico. É muito quebrada essa ult do Doutor Estranho. Putz, o cara pegou a minha cura aqui, velho. Mas tudo bem. É bom que a gente garantiu algumas lanes aqui, bem difíceis de garantir. Então isso é bem interessante. Ok. Não! Não! Ui, lascou muito. Putz, lascou muito. Me enrosquei. Eu me enrosquei com a ult. Eu não sabia se eu soltava. Eu fui puxado. Eu me perdi. Vamos só ver o Paul Lennon também, que tá ali no chat. Mas eu acho que dá pra explicar, né? Acho que a parada mais difícil de entender é isso do portal e da skill. A parada de voltar no tempo é isso. Você vai usar e vai voltar um segundo e meio. Depois de um segundo e meio, você vai voltar pra onde você tava com a vida que você tava. Então, tipo, é o esquema. Sempre que você for entrar numa TF, solta recuado o bagulho e vai pra cima. Agora, se você comba isso com o portal, fica mais legal. Porque você pode soltar o portal, usar esse negócio, pular pra cima dos caras, dar o hit. É só uma questão de calcular bem mesmo, que eu ainda tô pegando o timing. Porque eu joguei pouco com ele ainda. É o suficiente pra daqui a pouco eu vou aprender. E, enfim, aí o bagulho vai ficar mais divertido ainda, certo? Então, por exemplo, isso aqui é outra parada que dá pra fazer muito. Você coloca um portal, joga a skill ali. Ela vai atacar o cara praticamente embaixo da torre. E vai, pelo menos, dar uns poucos chatos neles, né? Aí eu já tô com a ult de novo, como vocês podem ver. Isso também é outra parada legal. Eu vou treinar com esse Homem-Aranha aqui. Só que o Homem-Aranha é um cara que ferra muita gente. Porque ele... Ele tem um escape muito alto. E a minha ult não tem funcionalidade nenhuma em cima dele, né? Mas tudo bem. Aqui agora, ó. Deixa eles virem pra cima. Aí eu vou jogar pra cima também. Ah, e errei minha ult, viu? Esse é o mais foda dessa ult dele aqui. Mano. Mas você viu, ó. Larguei a ult e vim embora. Vou já mandar aquele avancinho aqui. Pei. Já joguei meu clone. Joguei. Dei um hit e voltei. Muita coisa? Não sei. Eu não sei se tá dando pra entender. Me desculpem se não tiver dando pra entender. Mas é que jogando é muito mais intuitivo do que explicando, tá ligado? Beleza, não tem problema. Deixa ele bater. Eu vou focar na torre. Agora eu me lasquei pra caramba e meu time me abandonou aqui no rolê, né? Para de me balançar! Nossa, que chato! Putz, os caras ficaram me balançando e eu não consegui entrar no portal, velho. Que raiva. Eu devia ter debrado eles com o negócio do portal também, né? E outra coisa. Eu vacilei. Não tem por que guardar o seu item. Você começou a apanhar o seu skill ali especial, mano? Já usa porque, querendo ou não, é um backup de vida depois de um segundo e meio. Tipo, sabe? Não é tempo suficiente para os caras te matar. Nossa, isso aí é um problema gigante. Se eu tivesse aí, eu poderia muito lutar e arregaçar esses caras. Nossa, a gente está jogando com um Deadpool absurdo aí. Eu estou com 5 barra 2. Não diria que é um 5 barra 2 muito do merecido, não. Mas é um 5 barra 2. Olha que legal. Os dois aviaranhas. Os dois aviaranhas. Que engraçado, mano. É o Spider-Man da Spider-Verse, brother. Vambora. Beleza. Aqui está bem empurradinho. Será que eu consigo? Talvez eu consiga dar um boost ali, entendeu? Vamos já pegar aqui meu TPzinho. Para empurrar essa lane aqui. O Barizinho ficou bravo. Beleza. Eu vou usar esse aqui para reduzir meu cooldown e me dar um pouco mais de HP. Porque eu estou errando muito. Então, talvez o cooldown me ajude, tá ligado? E agora é a hora da gente entrar nessa treta aqui. Já vou jogar um portal ali. Porque se os caras tiverem qualquer coisa, eles vêm para cá. Não vieram, ok. Joguei ali um dano em área no meio do negócio. Usei o bagulhetes. Beleza. Recuperei um pouquinho de vida. O pouquinho que eu perdi eu já recuperei. Opa! Miss Click brabo. Mas tudo bem. Vamos lá. Ô, caceta. Ok. Vamos lá. Tentar posicionar aqui para cima. Tomou. Tomou e não soube de onde veio, meu parcerito. Esse é o bagulho. Agora é a hora, hein? Hum, eu quero uma treta daqui da boa. Ah, deram FF, mano. Nos deram FF. Mas tudo bem. Você vê que meu time foi mantendo o controle a partida inteira ali. A gente conseguiu manter um bom mid. Não foi a minha melhor partida. Tipo, jogou o fim. Ele chegava ali brabíssimo. Enfim. Deu para explicar. Deu para entender. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, like no vídeo. Se inscreve. Tem muito mais conteúdo de Marvel Super War para sair. Tá bom? Eu continue pedindo seus heróis. Eu já gravei. Só para vocês saberem. Ah, eu tinha anotado. Eu gravei Yondu. E eu gravei Capitã Marvel. Em breve aí. Tá bom? Beijinho. Vocês são incríveis. Estamos juntos. Até a próxima. E tchau. E deixa eu dar like na galera aqui. Porque, né? Humilde. Muito obrigado. Um salve pessoal aí do vídeo. Herói.